Na madrugada dessa sexta-feira, o dono de um bar foi atingido por disparo de arma de fogo dentro do estabelecimento, né? O caso registrado no bairro Jardim Primavera, em Governador Valadares. É, Miguel, vou te contar uma coisa, viu, amigo? Pois bem, Nico, de acordo com o documento da Polícia Militar, o homem de 52 anos foi atingido por três disparos. Um nas costas, um no braço direito e outro na cabeça. Mesmo ferido, ele contou para a PM que estava dentro do estabelecimento comercial dele quando um jovem chegou e pediu um produto. Ao buscar a mercadoria, ele foi surpreendido pelos disparos. Após o crime, o atirador fugiu. Uma pessoa que conhece o dono do bar o encaminhou para o hospital municipal aqui de Governador Valadares. Depois desses procedimentos, a perícia da Polícia Civil foi ao local dos fatos e recolheu alguns elementos que vão ajudar nos trabalhos de investigação. De acordo com a polícia, já tem o nome de um suspeito, porém, até o momento, ele não foi encontrado. A motivação para a tentativa de homicídio no bairro Jardim Primavera ainda é um mistério para as autoridades policiais. Snake Hook.